Bom pessoal vamos modelar o exercício pedido em aula que é o vaso grego então vou começar aqui colocando o image plane de referência vou usar a visão frontal vou no ícone de image plane e vou selecionar o local da minha imagem de referência puxei a minha imagem aqui do image plane eu vou agora aumentar um pouco ela para ficar mais fácil para eu trabalhar então aperto o r e aumento aqui já pensando no grid sempre para a gente ter uma noção eu vou modelar essa ânfor aqui a primeira da esquerda fiz a escala puxo a imagem até mais ou menos o centro e coloca a base dela junto à intersecção do grid aqui vou modificar o alpha gain vou colocar aqui ponto 3 no meu caso para ficar um pouco mais transparente e a nossa imagem aqui já está pronta para ser trabalhada vou trabalhar então com curvas eu venho aqui em surface seleciono a ferramenta ep curve e vou fazer aqui o contorno do nosso vaso vou começar aqui pela base vou começar aqui pela base faço o contorno da forma deixo a alça de fora vou fazer só do corpo chegando aqui na borda para ele fazer o vinco do modelo a gente clica duas vezes no mesmo lugar pronto aí eu continuo aqui é o seguinte se eu seguir com os pontos até o fim na hora que a gente der a revolução do da geometria ele vai fazer um vaso sólido né sem abertura da boca então a gente não quer isso vamos então contornar a parede de volta aqui fazer uma espessura dela a gente vai tentar seguir sempre os pontos que a gente marcou antes para casar ponto com ponto então vamos lá coloco aqui eu estou seguindo os pontos que eu coloquei anteriormente quando eu subi então agora estou descendo marcando quase no mesmo local aqui tentando marcar parecido aqui 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 e não tem lógica a gente seguir aqui uma vez que a a base da anfra né esse pé da anfra é fechado então a gente pode continuar aqui ó eu errei quando eu erro pode ver que está meio está meio tortinho eu aperto a tecla backspace para voltar uma etapa apertei backspace agora eu venho aqui mais ou menos na linha onde eu comecei lá embaixo fecho aqui ó lembra que eu posso mudar os pontos né os vértices dos pontos então selecione esse aqui que eu acho que não ficou muito legal venho mais para cá ó para deixar um pouquinho mais reto esse aqui eu abaixo um pouco vou voltar nele aqui para ficar um pouco mais reto e para mim está ok já está fechada essa curva aqui levantar um pouco esse pronto está fechada essa curva terminei de modelar essa curva está legal está modelada eu venho aqui na ferramenta revolve aqui de revolução esse cálice e aperto uma vez pronto temos a base da nossa anfora já feita né está aqui agora como a gente pode fazer a alça aqui né a asa da anfora vamos utilizar também curvas vamos fazer primeiro aqui ó a parte interna dessa curva a gente vai seguir o desenho dela então a gente volta aqui no ipcurve2 e a gente vai fazer agora o contorno interno então começando daqui está ok fechei aqui vou puxar essa curva um pouco para fora para poder trabalhar com a primitiva então puxa ela para cá está bom o que eu vou fazer agora eu vou criar aqui no polymodeling um cubo um cubo primitivo não é um nerd um cubo ele está aqui embaixo vou puxar ele aqui para cima vou deixar transparente vou diminuir mais ou menos a espessura que eu quero vou colocar o ponto inicial dessa curva mais ou menos no centro do meu cubo e vou girar ele um pouco para o eixo aqui no caso o eixo y que é esse verde encontrar o começo da curva ou seja a face do cubo está virada já está inclinada para a nossa curva vou diminuir mais um pouco vou diminuir mais um pouco o tamanho aqui que eu acho que está muito grande está ok vou selecionar só essa face aqui está assim está aqui vou selecionar só essa face que está de frente para a nossa curva então só ela selecionei e vou selecionar a nossa curva então aperto shift e aperto para selecionar a nossa curva volto aqui os dois selecionados o que eu vou fazer agora é shift botão direito extrude face e eu vou aqui em divisões e vou aumentar para dar a forma que eu quero para ele fazer o contorno dessa curva eu vou colocar aqui dez divisões para mim está o que dez divisões está um pouco reto demais o que eu vou fazer aqui é mexer nos vértices para deixar mais arredondado um pouco para cá esses aqui estão muito próximos eu vou jogar para cá aqui também dá uma mexida um pouco para cá e eu acho que está ok então eu vou selecionar o objeto no caso aqui o objeto só a nossa malha de polígonos para colocar o pivô no centro eu venho aqui em modify center pivô ou aperto a tecla Q também está aqui está a nossa alça feita agora eu preciso juntar os dois para juntar os dois mais como eu estou com um NURBS aqui eu vou querer transformar essa NURBS em polígono primeiro então eu seleciono meu objeto vou em modify e vou converter para NURBS NURBS to Polygons mantém ali control point e dou um apply pronto temos aqui o nosso NURBS to Polygons que é a nossa malha 3D feita a partir da NURBS aqui eu vou agora então puxar a nossa asa para lá puxei a asa como vocês podem ver aqui a asa ela vai ela segue esse contorno e termina um pouquinho mais para baixo aqui então eu vou tentar fazer isso aqui vou puxar esse vértice mais para cá esse aqui também subi um pouco esse subi um pouco esse daqui também e vamos ver como é que ficou aqui está mais ou menos colocado dentro da do objeto vamos ver se não está vazando o nosso objeto ó eu posso empurrar essa aresta mais para dentro para não ficar solta aqui para sumir dentro do objeto e aqui dentro está vazando né está aparecendo então vou selecionar essa aresta e puxar aqui para dentro vamos ver se não vazou do lado de fora está ok está um pouco estranha ainda essa alça aqui então a gente vai aumentar a largura dela aqui no eixo Z um pouquinho vamos arrumar aqui novamente na parte e aqui para dentro e aqui para dentro e aqui para dentro e esses dois vértices aqui para dentro também e puxar esse outro aqui pra cima. Acho que tá bom, tá ok. Tá muito reta essa alça, então vamos colocar aqui edloops pra dar um formato um pouco mais cilíndrico. Então, ferramenta de edloop, vou criar um edloop aqui no centro, vou selecionar esse edloop, ou seja, eu pego aqui, clico no primeiro ed, na primeira aresta, seguro shift e clico duas vezes na aresta ao lado, seleciono tudo, aperto o R e vou só aqui no eixo X aumentar um pouquinho aqui, ou melhor, deixa eu aumentar por igual aqui no centro, aumentei, e a mesma coisa aqui na lateral, edloop, fiz o corte, já tá selecionado, depois que eu faço, aperto o R e agora só no eixo Z. Eu acho que tá ok. Bom, terminada a gente tem a aresta, a alça de um lado, falta do outro lado. né? Então a gente pega aqui, seleciona ela, a alça, dá um Ctrl D pra duplicar uma vez só, seleciona o que a gente duplicou, que é esse Pcube 2, a primeira alça era o Pcube 1, Pcube 2, e a gente vai girar ele, pra ele ficar na posição oposta, então aperto o E, e você vai ver que ele não tá seguindo reto aqui ó, se eu tentar girar, vai sair tudo torto, o que que eu faço? Eu venho aqui em Modify, e venho aqui em Freeze Transformations, o que ele vai fazer é resetar o gizmo, né? Ele vai congelar as transformações e resetar o gizmo, quer ver ó, olha lá o gizmo de orbitar, pronto, voltou ó, agora está reto novamente, a gente pode girar, segura a tecla J e arrasta pra ele ficar oposto a essa alça que a gente tem, então J, vou girando, aqui ó, ficou menos 180 graus aqui no Channel Box, então tá ok. Pego agora o W e arrasto mais ou menos aqui pra altura da onde esse outro está, um pouquinho mais pra cá, vamos ver se ficou bom, tá ok, tá vazando um pouquinho ainda aqui, então vou selecionar essas arestas aqui de dentro e vou jogar ali pra fora, vamos ver se não desmoichou nada, não, mesma coisa nessa outra alça, selecionar essas duas arestas aqui, vou jogar pra dentro do vaso, pra fora no caso, né? Então aqui está pronto o nosso modelo, no caso aqui, é o modelo Low Poly, antes de finalizar, eu vou selecionar, eu vou selecionar tudo que eu fiz aqui ó, a curva do nosso primeiro vaso, da NURB, a nossa NURB, que a gente fez a partir da curva, a curva da alça, a alça 1, a alça 2 e o nosso corpo aqui, da marca. Selecionei tudo, venho em Edit, Delete All By Type, History, pra quebrar o vínculo entre eles. Então, eu já posso aqui apagar essa curva, que eu não vou mais utilizar, já posso apagar a minha NURB, que eu não vou mais utilizar, e posso pelo fim apagar a curva que a gente começou a fazer, que eu não vou mais utilizar. Tem agora aqui o nosso modelo Low Poly, ou seja, de baixa contagem de polígonos, ele tem aqui ó, como vocês podem ver, um total de 320 vértices, 630 arestas, 300 faces e 624 triângulos. E as alças aqui, eu vou renomear pra ficar mais fácil, essa daqui eu vou colocar, alça 1, sem colocar caracteres especiais, ó, é só vir aqui no Outliner, clicar duas vezes sobre o objeto, e editar o nome. E aqui eu vou colocar, corpo, e do lado esquerdo, alça 2, sem usar caracteres especiais. Fiz todo esse conjunto aqui, de Low Poly, eu vou colocar todo esse conjunto e um grupo. Então, eu vou selecionar tudo que eu quero, ó, alça 1, corpo, alça 2, e aqui no Outliner mesmo, eu vou dar um CTRL G, CTRL G. Formei um grupo. Aqui ele tá dando o nome de grupo 1, eu vou chamar esse grupo 1 aqui de Low Poly, pra facilitar a minha vida. Aqui dentro do grupo tá, ainda, todos os três objetos separados. Eu vou pegar esse Low Poly, esse grupo Low Poly aqui, ó, vou apertar o Q pra voltar o gizmo pro centro. Então, eu coloco um grupo Low Poly selecionado, vou dar um CTRL D, e vou arrastar aqui pra esquerda. E vou chamar esse grupo aqui de Grupo High Poly, porque eu vou fazer o modelo High Poly a partir dele. High Poly. Está aqui ainda, alça 1, corpo, alça 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o modelo Low Poly 1, quer dizer, o modelo Low Poly só. Vou manter ele do jeito que está. Mas eu vou juntar tudo aqui, ó. Eu quero juntar a alça, o corpo e a outra alça. Então, seleciono o grupo Low Poly. Shift, botão direito do mouse. Combine. Para poder gerar o nosso modelo já tudo junto, ó lá. Agora, quando eu tento selecionar uma alça, ele pega tudo. Ele gerou esse modelo aqui, Low Poly 1. No High Poly, eu vou fazer a mesma coisa. Selecionei o grupo High Poly, Shift, botão direito, Combine. Como é um modelo High Poly, eu quero que ele tenha mais polígonos. Eu quero que seja mais redondinho, mais suave. Então, seleciono esse modelo High Poly, Shift, botão direito, Smooth. Aqui no caso, vocês podem ver que está, na hora que eu dei o Smooth, ele subiu a alça para fora do modelo. A gente não quer isso. Então, eu volto, dou o CTRL Z, volto antes do nosso Combine, aqui. Ou seja, voltou a ficar separado. Eu venho aqui, ó. Aqui. E vou colocar, é de loop de contenção, para segurar as pontas da minha alça, e não permitir que ela fique redonda demais e saia do objeto. Então, vou colocar um aqui, ó, bem na ponta mesmo, ó. Quase no finzinho aqui. Só um pouquinho para cima. E a mesma coisa aqui, nessa parte. Só um pouquinho para cima. Tem que ser aqui, tem que ser aqui. A mesma coisa do outro lado. Aqui. E lá embaixo também. Aqui. Vamos ver se ficou bom. Seleciono novamente o nosso grupo High Poly, Combine. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Combine depois. Então, a gente vem aqui, selecionou nosso grupo High Poly, vou dar um Smooth primeiro, para ver. E deu o Smooth 1, aqui, na alça da direita. Vamos fazer o Smooth 1, aqui, na alça da esquerda, legal, não falhou, vamos ver agora, quando a gente der o Smooth, aqui. Ainda continua dando problema, o que a gente pode fazer, é pegar a nossa alça, empurrar ela um pouco mais para dentro. Manter a alça, assim, se você quiser ela mais redonda, ou então voltar e deixar a alça do jeito que está do Low Poly e mexer apenas no corpo. Isso vai de vocês. Seleciono o grupo, dou um Combine, formou o nosso modelo High Poly. Seleciono agora tudo o que está aqui no Outline, o Grupo Low Poly, o Grupo High Poly, o Objeto Low Poly e o Objeto High Poly. Vou em Edit, Delete All By Type, History. Apaguei os grupos, então agora estou apenas com os modelos. O modelo Low Poly, coloco aqui para a esquerda, e o modelo High Poly, aqui na direita. Aqui vazou um pouco, depois pode mexer para jogá-la para dentro, eu acho que está ok. Então, para finalizar, eu seleciono os dois objetos, combino eles, para formar um só, apago novamente todo o histórico, para ficar um só. Vou chamar isso aqui de Conjunto Vasos, e já está pronto para vir aqui em File, Export Selection, e exportar como FBX. Depois é só subir o arquivo no Sketchfab.